Cara, foi a primeira vez, a minha emoção é tipo, você nem acredita que você está vendo um filme seu em tela grande, que tem pessoas assistindo e tipo, que é difícil pra caramba fazer um filme, a gente só descobre isso fazendo um filme. Enfim, não tenho como agradecer o Hillmark, a Valkyria por estar aqui, por estar tendo essa oportunidade. Então, meu trabalho foi na fotografia, no primeiro curta, que eu fiz a direção de fotografia, junto com o Matheus, um amigo meu que também trabalhou na fotografia. E no segundo eu fiz a assistente de câmera na fotografia também. Então, já estou aqui desde o início, já há uns quatro anos, e a importância do Hillmark é ter esse contato com o cinema logo de cara, sabe? Porque todo mundo que entra no audiovisual não tem essa experiência de ter palestras, de ter diretores do ramo, pessoas que possam estar ali te ensinando, te dizendo o caminho que você tem que seguir. Então, assim, não tem como expressar o que é o Hillmark, eu só posso falar que vem, vem, pode vir fazer, que é muito bom. Festival do Rio, aqui você vê o mundo, o maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro, confira a programação no site e nas redes sociais. E aí E aí E aí